História, parabéns pra você Sim, agora, te glória Sim, agora, caprichor Sim, agora, parabéns pra você Sim, agora, se caminhar a sua vez A vescina original de a gente A gente tem aqui Sim, agora, se caminhar a sua vez A vescina original de a gente A vescina original de a gente Os pecadores de olhar, a maior beleza que eu peço A praia que eu tenho a dar, a matemática que eu tenho a dar A matemática que eu peço, a matemática que eu sei A maior beleza que eu peço, o homem típico que foi o barulho assim a paixade de formos, eu te prendo. Amor na beleza de amor de ti, caro no resto é mal, e vou acabeixar os patiocam caralhos. Bem-vindo e a morte do meu estado, virá minha perigua, a restância, emoção, emoção, ver o close de nada, E a casa do meu coração, me abriou a perigão, a nossa emoção, emoção, o meu medo mais forte, o meu medo no meu coração, me achou, me enchia, me amai a bela, me afimera da fumaçura de emoção. Sou narciso, sim, senhor, sofrir é a beleza interior, sujeitão, dentro de nós, como abençoado, dentro do céu, a indivídua de mal-de-a-correção, desculpa, não foi, me afimera da infemaria, não foi, e no sol, me frene, pode ativar, por aqui, 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 Amém. 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 Amém.